Eu não sou rico não, gente. Apesar de estar aqui meio que paletó em gravata, é porque é obrigatório aqui na Câmara dos Deputados. Outro dia até me chamaram a atenção que eu estava sem gravata. Mas se não, o patrimônio que eu tenho é a minha casa, onde eu moro com a minha esposa, a Natália, com as minhas filhas, a Sofia, lá no Campolim, que é um bairro de periferia de São Paulo, e o meu carro, que é o Celtinha 2010, que muita gente já guarda.